Antes de te mostrar o que essa técnica gera tanto resultado, vou te mostrar também como as pessoas tendem a fazer. Elas começam com a tela em branco, muitas vezes sem tratamento da tela. Elas já compram a tela em branco e começam a pintar. Se você faz assim, talvez você tenha problema. Talvez você não obtenha os melhores resultados fazendo dessa forma. Em opinião, esse jeito não é mais eficiente para quem quer produzir uma pintura mais realista. Agora eu vou te explicar o porquê esse jeito funciona melhor. As telas compradas no comércio já vem com um certo tratamento, mas a maioria das vezes elas não estarão de forma perfeita para nossa pintura. Portanto, é bastante recomendável que façamos a imprimação ou imprimatura. Aí você pergunta, o que é isso? É preparar o suporte com uma base acrílica. Por que devemos preparar a tela antes de começar a pintura? Há várias finalidades. Permitir um deslizar da tinta muito mais uniforme, suave e controlado, de modo a tirar um melhor proveito de uma superfície mais uniformizada. O deslizar do pincel ou do espalho ficará mais agradável, mais suave, ficará mais fácil. A pintura se torna mais fácil. O resultado final fica melhor quando se tem uma tela preparada. Podemos perceber que a tinta flui com uma facilidade no tecido. E, diferentemente, quando você não trata essa tela, ela com certeza vai ser muito mais difícil a tinta fluir na tela. Principalmente quando se compra uma tela que não é muito boa e a tela esteja totalmente crua ou com uma imprimação ruim. A tela sem preparação ou com uma imprimação ruim é normalmente muito áspera e isso acarreta um desgaste excessivo dos pincéis. Outro problema é que a tela acaba sugando demais as tintas. Há pessoas que param de pintar porque se esbarram nesses detalhes aí que são muito importantes. A pessoa acaba desanimando com a pintura porque não vê o seu trabalho fluindo devido ao tratamento da tela. Quebrar o branco da tela, na verdade, o quebrar o branco é colocar essa tela, essa imprimação ou imprimatura de um outro tom, tá gente? É escurecendo a tela. Tanto com os tons amarronzados como os tons de azul. Até mesmo, de repente, colocar aí um tom de laranja, tá? Mas o objetivo é estar escurecendo aí a tela, tá? Dependendo do tema, lógico. Podemos aplicar uma imprimação fria também com tons azulados, tá? Ou quentes com os tons de marrom, né? Ocre. Isso aí vai depender muito do seu objetivo porque assim evita aquelas falhas que quando a gente coloca contra a luz ali, é... a gente vai ver essas falhas. E muitas vezes nem precisa colocar contra a luz da sua tela porque vai aparecer as falhas. Com certeza, se tiver no branco. O objetivo também, em relação a essa imprimação ou imprimatura, né? O tratamento da tela é para criar também um suporte na sua tela onde ela vai durar muito mais, né? Isso aí vai fazer com que a tela ela possa aí permanecer muito, muitos anos e fazer nesse tratamento, essa base correta, né? Porque isso protege o tecido da tela também. A tinta óleo, ela é muito ácida e agride as fibras do tecido, né? Geralmente os tecidos de algodão, olhinho da tela, né? Outro dado importante é o seguinte. Os museólogos e especialistas em pintura elegeram a base acrílica, essa base que eu ensino, né? A base acrílica como a ideal para você preparar qualquer suporte para pintura. Dependendo do estilo e da técnica utilizada, podemos preparar a tela de tal forma a facilitar o trabalho. Mais lisa ou mais áspera, isso aí tanto faz. Por exemplo, em uma paisagem mais realista, é importante que a tela esteja mais lisa para que as microfusões sejam possíveis. Podemos também deixar a tela mais texturizada para aplicar determinados efeitos. Muitas vezes eu gosto muito de deixar a tela mais lisa, né? Porque assim eu crio alguns efeitos apertando o pincel, eu crio alguns efeitos de degradê do tom. Muitas vezes as minhas folhas e galhos, elas acabam tendo já luz e sombra automáticas pelo fato de estar apertando o pincel. Então isso é interessante. E para pintura às vezes de rosto, né? Uma tela um pouco mais áspera. E você usando muito a técnica do esfumo, você consegue também um efeito muito interessante. A primação pode e deve ser aplicada em qualquer suporte em que se queira pintar. papel, papelão, placas, MDF, compensado, parede e etc. Os museólogos e especialistas em pintura elegeram o gesso acrílico como o fundo ideal para qualquer tipo de trabalho artístico, devido a sua praticidade, a sua inalterabilidade, sua condição não tóxica e sua secagem rápida, entre outras coisas. Impedir a passagem da tinta para o outro lado também, tá? Impedir a infecção por fungos. Muitas vezes o gesso, até mesmo o nosso spray fixador, já tem antifungo. Então isso é muito importante para a durabilidade da tela. E os materiais necessários para a imprimatura, uma trincha, gesso acrílico ou base acrílica, uma lixa 180, pode ser mais fina um pouco, pigmentos xadrez, ou cor, ou a cor da sua preferência. E aí E aí E aí